Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 894 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 8 é maior do que 6, já dá para começar numa boa, eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 2 vezes 6 é 12 que passa, então o número procurado é o 1. Uma vez 6 é apenas 6. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 6 é 6, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que 8 menos 6 é igual a 2, até porque 6 mais 2 é 8. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 bem aqui. Formou-se agora o número 29 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 29 sem passar? Veja que 5 vezes 6 é 30 que passa, então o número procurado é o 4. 4 vezes 6 é igual a 24. Eu escrevo 4 aqui no quociente. 4 vezes 6 é 24. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 29 menos 24 é igual a 5, até porque 24 mais 5 é 29. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, este 4 bem aqui. Beleza? Formou-se agora o número 54 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 54 sem passar? Professor, pode dar igual a 54? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 9. Ótimo! Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 6 é igual a 54. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 54 menos 54 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 894 por 6, o quociente inteiro é 149 e o resto é zero. Por exemplo, se você quiser dividir 894 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe exatamente 149 livros e não há sobra. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você sempre pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor correspondente ao dividendo, se tudo tiver sido feito corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Como o resto foi zero, nós dizemos que 894 é divisível por 6. Na divisão exata de 894 por 6, o quociente é 149. Por exemplo, dividindo 894 reais igualmente entre 6 pessoas, cada uma delas recebe 149 reais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri